Bom dia, vontade e boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego, porque hoje eu quero voltar sozinho. Eu sou o Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Hoje eu quero voltar sozinho, hoje eu quero comentar este filme. Sei que é um filme antigo, já sei, já ouvi, não sei se é de 2003, 2014, 2015, não sei, não sei, não interessa. Sei que é um filme maneiro e que eu só vi esses dias, eu não tenho culpa de só ter visto esses dias, eu vou comentar. E quem quiser, que veja, quem não quiser, que veja também. E claro, né gente, eu vou falar de um filme e é basicamente impossível falar de um filme sem dar spoiler, né? Mas eu vou tentar não contar tudo, podem ver, podem ver, até porque como filme antigo vocês provavelmente já viram o filme. Então hoje eu quero voltar sozinho para o filme brasileiro, no estilo Malhação, não é um juízo de valor, é simplesmente como me pareceu o filme, né? Atores adolescentes, matemática adolescente, o filme trata de questões importantes como a descoberta do amor, as mudanças, a relação com a família, amizade. E o protagonista é o Leonardo, que na trama tem deficiência visual, ele não é um ator cego, mas ele tem deficiência visual, ele é totalmente... O papel dele é ser cego no filme, o que ele faz, aliás, bastante bem, pelo que eu pude ver da audiodescrição. Existiu um trabalho, pareceu existir um trabalho da produção do filme em ambientar essa pessoa, tanto que ele tem um celular que fala, ele... Enfim, o melhor do filme para mim é que ele não é tratado, o Leonardo, nem como super-herói. Caraca, o cego sabe tudo, o cego que resolve tudo, o cego que é super bem resolvido, nem como coitadinho. Eu não quero ser cego! Nada. Ele é um adolescente, com suas dúvidas, com suas certezas, com suas lutas, com suas fraquezas, e principalmente com a descoberta de seus sentimentos. O Leonardo, ele estuda numa escola regular, ele sofre bullying por parte da turma, bullying pesado, inclusive, por parte de um grupinho lá, mas ele tem uma defensora, que é a sua melhor amiga, que é a Gi, a Giovanna, que está sempre com ele, que às vezes é bem super-protetor em alguns momentos, leva ele em casa, ajuda ele em tudo, e a Gi, apesar de nunca ter falado, pelas ações dela, ela gosta dele de um jeito romântico. E o Leonardo, eu considero amiga, um sentimento não maior do que isso. E isso já foi uma parte que me tocou bastante, porque eu já tive relações, assim, de pessoas muito próximas a fazerem as coisas, a ajudarem, tanto no colégio, quanto na faculdade, quanto onde eu trabalhei, né? Uma vantagem muito bacana de você ser cego é que você só atrai pessoas legais, você só atrai pessoas bacanas. Quem é chato, tem preconceito, não chega nem perto. Quem chega perto é porque já topou a convivência, é porque já passou por cima do preconceito, está disposto a conviver. Então, essa relação de companheirismo, de você achar alguém que está disposto a te ajudar, né? Porque o mundo, infelizmente, o problema não é a minha deficiência, o problema é a falta de acessibilidade e o preconceito. Então, às vezes você encontra pessoas que realmente querem te ajudar. E a Giovana é isso pro Leonardo, e eles são muito amigos e tudo mais. Até que, chegou o Gabriel, aluno novo na turma, e o Gabriel vai, sem querer querendo, estremecer essas bases, né? Eu não vou dar muito spoiler, mas, além da questão da deficiência, né? O Leonardo está em constante busca pela independência, pela afirmação. O filme trata de sentimento, de descoberta, de coisas que estão bem em voga, né? Que, certamente, muita gente vai se identificar, que é descoberta de um sentimento que pode ser que não seja aceito pela sociedade. É um sentimento que, às vezes, fica guardado, que você não sabe muito bem como lidar. E a adolescência é uma época que tem um vulcão dentro da gente, né? Que a gente está aprendendo a lidar com um monte de coisa, com passagem para a vida adulta, com você já não ser mais criança, com despertar sentimento por outras pessoas, enfim. Então, é um filme que, na minha opinião, retrata muito bem isso. E foi feito com um cuidado bacana, né? Como eu falei, o Leonardo não é tratado como super-herói, nem como coitadinho. Na verdade, eu acho que a família até prende um pouquinho ele demais. E você vê um pouco desse conflito, o pai querendo soltar, a mãe querendo prender. Que é muito o que acontece também, isso é uma realidade grande. A gente tem que lutar pela nossa independência, que eu tive que lutar. Minha mãe me ama, mas ela não queria deixar eu andar sozinha. Não é por falta de amor, é por cuidado, né? Mas a gente prepara os filhos para o mundo, a gente tem que largar a mão e falar assim, vai lá, meu filho, quebra a cara, mas siga vivendo e siga em frente. Então, o filme tem muito isso, tem muito esse impacto. Eu achei que faltaram algumas cenas, sinceramente, o filme até poderia ser um pouquinho maior. Tem umas cenas muito marcantes, principalmente do bullying, principalmente da relação do Leonardo, do Gabriel, o aluno novo, da Giovanna. A Giovanna, ela tem uma demonstração muito grande, assim, de passar por cima e de... Isso é a minha opinião, né? Enfim, de amizade mesmo. Acho que o filme também dá uma lição de amizade. Eu achei bem bonito. E eu gostei que o cego foi representado por uma pessoa normal. Porque, sim, o Léo tem, sim, as questões dele com relação à deficiência, principalmente no que envolve a família e no que envolve o bullying de alguns amigos da escola. Mas o filme é um personagem cego que a principal questão dele no filme não é a cegueira. Isso é sensacional, porque nós não somos só isso aqui. Nós não somos só não enxergar. Nós não somos. Nós somos muito mais. Nós somos feitos de carne, ó, de osso. E nós temos coração, nós temos cabeça, nós temos outros sentimentos. Então é disso que é feito o filme. Eu acho muito bacana. Quem não viu, vê. Quem viu, vê de novo. E você que viu, que não viu, comenta. Eu não tô vendo, mas tô fazendo vídeo. Você tá vendo, tô vendo, tô vendo, pode comentar. Porque hoje eu quero voltar sozinho como você. Nunca viu e nem eu. Valeu. Tchau, tchau.